Averina A cabela No coração a fregata Em vez de corvos no chale Caivatas vem a emposar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar Quando o vento a leva ao baile Baila no baile com o mar De conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma treineira E nas veias o latido Do motor de uma treineira Vem de sonho e maresia Tempestadas a pergoa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Seu nome próprio Maria Seu nome próprio Maria Seu nome próprio Maria A CIDADE NO BRASIL